O que acontece? Pô, tô vendo aqui no teu scout aqui, tu tem três jogos de Libertadores. Tem alguma história desses jogos aí? Ah, foi importante, né? Na época do Romário, na época do Sávio, aquela galera toda ali, a gente fovinha ali do profissional. Já que eu subi profissional por 17 anos, né? 17 anos, tu já subiu? Já, já tava jogando, já. Eu fui mestrando no profissional, mas eu já tinha subido dos 16 para 17. Época de geral, Maracanã. É, aí eu tinha 90 mil só. O Flamengo e o Vasco, o Paracaná. Treinador era o Zagallo, ele que me pôs pra jogar. Chegou a pegar o Flamengo e o Vasco? Peguei o Flamengo e o Vasco, o Vasco. Lembranças boas e lembranças ruins. Tanto que nessa estreia, não foi muito boa não, né? Mas depois, deu bom. Por que? O que houve? Ah, porque a gente perdeu o cinco, porra, Maracanã, Maracanã. Foi lá, fez três e tal, mas tem que ir lá. Ah, aquele é o jogo... É o chocolate da Páscoa, pô. É o jogo do chocolate da Páscoa, que o Eurico distribuiu o Kinder Ovo no Maracanã, pô. Pô, ele ficou marcado, né? É assim que eu vou te falar, acho que o Romário é brabo, né? Marqueador foi de atua, né? Depois tive o prazer de jogar junto também no Vasco também, onde eu tive uma passagem muito também. Então, jogou no Rival também. Joguei, joguei. Foi de sete. Bézimo gol de baixinho. Tem uma pergunta aqui do Gabriel, perguntando se você sentiu o peso de ser treinado pelo Zagallo. Então, cara, eu fiquei feliz, né? Porque ele confiou no meu trabalho, confiou no meu trabalho. E sempre gostou da nossa brincada. Então, assim, o peso não teve, porque eu tava tranquilo. Independente da minha lutada, a gente tava ali pra ajudar. E não comprometer. Até porque a gente tinha um futuro brilhante depois do clube. Então, foi muito bom. E hoje eu tenho a honra de falar que eu fui treinado por ele. Caralho, isso sempre. Hoje, enquanto eu tinha um filho dele, o Zagallinho, ele reconhece a gente. Desde molequinha, isso é muito gratificante. Pô, como é que era a experiência de ser treinado por um cara que tinha quatro Copas do Mundo praticamente no currículo. E assim, qual foi? Ele teve algum ensinamento que ele te passou, que você traz até hoje pra tua vida, que tu passa pros teus alunos. Entendeu? Porque era um cara com uma bagagem gigante. Aí ele, além de jogador, ganhando Copa do Mundo, ganhou Copa do Mundo como treinador, auxiliar também. Você tem algum, assim, algum algo que você lembra? Eu lembro que ele sempre falou, ele falou, senta aí. Ó, vai lá e joga. O que jogador precisa de confiança, cara. O que eu faço com meus alunos, faço com meus atletas, é você dar confiança pra ele fazer aquilo que ele sabe. No futebol, se você sabe jogar, você tá bem treinado, já tem mistério. Você vai lá, faz aquilo que você sabe. Se você errar, você sabe que tem uma pessoa ali com o trágio que vai te dar o suporte, que vai te acolher e não vai te criticar. Pra você treinar mais, pra você não ter os mesmos céus que você comecei na partida. Você acha que as coisas eram mais simples antigamente, mais diretas? Era tudo mais objetivo? É isso aí. Hoje, até pra falar com um atleta, é difícil, né? Porque o atleta acha que sabe tudo. Entendeu? Aí, é isso aí, tudo e claro. A gente quer ficar com calma. O diálogo, ele era rápido. Se não gostasse também, já ganhando o pau também, resolvia também. Hoje, tu não pode nem fazer isso. Por isso que o futebol tá desejando, especialmente o Brasil. Então é isso, pessoal. Estamos fechando aí mais um corte pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí do corte. Não deixem de se inscrever aí no canal pra gente, curtir, compartilhar. Beleza? De suma importância aí. Um abraço.